Para ampliar a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos, bem como assegurar a estabilidade política e econômica do país, a presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta manhã a reforma administrativa. A presidenta criou a Comissão Permanente de Reforma do Estado e anunciou a extinção de oito ministérios, de 30 secretarias nacionais e de 3 mil cargos comissionados. A presidenta Dilma falou sobre a importância da reforma administrativa para a retomada do crescimento econômico do país. Nós vivemos numa democracia. É com o Congresso, eleito pelo povo brasileiro, para representá-lo, que meu governo, igualmente legitimado pelo voto dos brasileiros, tem que dialogar em favor do nosso povo para aprovação de políticas, de leis e de medidas provisórias que acelerem a saída da crise. O meu governo busca apoio no Congresso e a reforma faz parte também deste contexto, para implementar os compromissos que assumi com a população, para fazer os ajustes que a crise nos impõe, para manter o Brasil na rota do desenvolvimento e criar mais e melhores empregos e oportunidades para todos os brasileiros e as brasileiras. A presidenta Dilma também anunciou um corte de 10% no salário dos ministros, um outro corte de 20% nos gastos de custeio da máquina pública, a revisão de contratos de prestação de serviços, além da redução da frota de veículos oficiais. Haverá ainda um limite para gastos com telefones, passagens aéreas e diárias nos órgãos públicos. De Brasília, Luana Karen.